Fala galera, hoje estamos aqui no Estúdio Louvor, presença ilustre aqui do Gisrael Zee, meu brother, irmão em Cristo. Vamos fazer aqui uma levada, espero que abençoe aí a vida de vocês, amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Pois Ele é quem cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, eu preciso aprender mais de Deus. Pois Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, hoje em Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, não sombra nas tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo as tuas casas. E não estou sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, se na vida não tem decisão, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, não sombra nas tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo as tuas casas. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, não sombra nas tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo as tuas casas. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. É isso aí, vamos ver se a gente aprende um pouquinho aqui com esse rapazinho aqui, amém? Fica com Deus, um grande abraço, valeu!